Convido você a levantar as suas mãos para o alto, peço que o ministério cante aquele canto conhecido na igreja Anozecei Divina Luz através da ação do Espírito Santo, que a luz do Senhor possa nos iluminar nessa manhã, nos fortalecendo ilumine o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, logo nessa manhã já celebrando a Eucaristia Anozecei Divina Luz, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, nesse refrão, nesse pequeno refrão e você que reza conosco, através da TV Evangelizar, que o Espírito Santo de Deus te ilumine, nos ilumine, cantemos Anozecei Divina Luz 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 Anozece 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 Divina Luz O amor, o amor de Jesus Podemos estar sentados Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Meu querido irmão e irmã, muito bom estarmos juntos Eu sou o padre PH, sou da paróquia Santa Rita de Caça do Jardim Dunfer E muito bom estar aqui neste santuário Em honra a Nossa Senhora de Guadalupe E logo nesta manhã A igreja nos dá uma palavra muito forte A igreja nos dá uma palavra Onde o Senhor fala para cada um de nós Coragem, não tenhais medo A primeira leitura do profeta Jeremias Ele deixa bem claro que ele está passando por uma grande dificuldade Ele está com uma úlcera, ele está enfermo Mas o Senhor promete a ele A graça, a cura, a salvação E principalmente, o Senhor deixa bem claro Sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus A fé exige de nós confiança A fé exige de nós Atitude A fé exige de nós Entrega Muitas vezes a nossa vida passa por altos e baixos Como nós ouvimos no Evangelho A vida é esse grande barco Que está em alto mar E muitas vezes Os ventos são contrários E diante dos ventos contrários da vida Nós podemos querer Arriscar A desistir Tem muita gente que desiste Porque o medo não nos deixa avançar O medo não deixa a gente se aprofundar em águas mais profundas O medo nos espanta O medo faz a gente achar que é um fantasma Existem fantasmas Como nós ouvimos no Evangelho Mas quando a gente olha para Jesus A vida se torna outra coisa Outra realidade Quando nós olhamos para Jesus A vida tem sentido Quando nós nos deixamos levar pelo Senhor A vida se torna bênção Os meus problemas As minhas dificuldades Aquilo que parece um peso Se torna uma oportunidade de bênção É como a gente fala Eu tenho um problema Mas eu tenho um grande Deus Eu tenho uma dificuldade Mas eu tenho a divina providência Eu tenho medo Mas eu tenho as santas chagas de Jesus Por mim Por nós Por isso o Senhor olha para Pedro E fala Pedro Por que duvidaste? Homens de pouca fé Por que duvidaste? Homens de pouca fé Sou eu Coragem E Jesus Com a sua voz Acalma as ondas do mar Acalma o mar E o mar Se acalma Porque a palavra de Deus É poderosa Nós rezamos a própria liturgia Céus e terra passarão Mas as minhas palavras Não passarão Não vai passar Confia em Deus Confia no Senhor Você que reza conosco Nessa Santa Eucaristia Pode ter certeza Hoje o Senhor fala para mim Fala para você que está neste santuário Fala para você que está nos acompanhando Aí de casa Coragem Não tenhas medo Eu sou o teu Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Sempre seja louvado